O que é a maior notícia? A notícia que temos hoje entre nós é a professora Esther Serra, que vem falar sobre um mundo que, pelo menos para mim e para a maior parte de nós, nós humanos, é despoio totalmente desconhecido. O prontantarco está coberto maioritariamente por mar e, de fato, não conhecemos o que está nesse mar. É verdade? Sim, sim. Infelizmente. Mas também é uma boa notícia, quer dizer que há muito para descobrir o nosso planeta e para isso nos ajudar a descobrir essas florestas que existem e outros assuntos ligados a elas, um deles também sobre o impacto das alterações climáticas, na perda ou não de biodiversidade, naquilo que nós movemos abaixo de água, que temos também assim. Aqui, é muito orgulho de ter aceitado o nosso convite. A professora Estessa Reba, professora da Universidade do Algarve, naturalmente ligada a estes assuntos, onde ensina e onde investiga, mas não investiga ali só, investiga um pouco por todo o mundo e devido também a este trabalho, foi reconhecido em 2017 com um dos prémios prestigiados nesta área, o Marine Fellow Prize. Vou começar por agradecer imenso este convite, tenho muito gostei de estar aqui nesta instituição que é um marco no nosso país para a divulgação científica. E então, vou-vos falar um pouco do trabalho que nós fazemos sobre as florestas marinhas, não só de Portugal, mas no mundo inteiro, mas tentamos ficar um pouco mais em Portugal, uma vez que é um tema interessante para nós. As florestas animais, como eu disse, na maioria são os corais, são esponjas, são infostebrados, agarrados ao fundo, formam estas estruturas lindíssimas, que muitas pessoas pensam que isto são algas ou assim, mas são, portanto, animais, não fazem fotossíntese. E aqui, eu pude uma fotografia da minha estudante da Preventa, Joana Boa Vida, que agora já é investigadora em França, em que tivemos um projeto de Creeps, em que estudámos muitas das florestas que existem em Portugal, em grandes profundidades. Tem aqui vários exemplos, em Lagos, na Rádio, no Algarve, existem muitos corais destes, em Cines, nas Florengas, etc. E vou falar mais do coral para nós. O coral para nós é uma espécie muito, com um enorme valor económico. Não sei se já conhecem as joalharias, os corais, os anéis, etc. Tem um valor económico muito grande para a joalharia. E é uma espécie que é mais geralmente considerada endémica do Mediterrâneo, mas também entra um pouco, sai por Gibraltar e chega lá à costa de Algarvia. E, portanto, tem o seu limite no Algarve, apesar de ser uma espécie de meio internamente mediterrâneca. E isso, coral vermelho no Algarve, nunca ninguém pensou nisso. E depois começamos a ver na literatura. E há registros históricos de que o coral vermelho foi explorado comercialmente em Portugal entre os séculos XIII e os séculos XVIII. E depois colapsou. E nos últimos 300 anos nunca mais se falou de haver coral vermelho no Algarve ou em Portugal. E só recentemente, com os robos, os submersíveis, começou-se a descobrir que existe 60 a 100 metros de profundidade. Agora, nesta altura, não teria de estar tão profundo, porque não era possível naqueles séculos andarem a arranhá-lo com tanta profundidade. Realmente exploraram tudo o que havia em baixas profundidades e agora só existem profundidades muito mais elevadas. E existem documentos históricos. Em 1790, em que a Rainha Dona Maria I ordenou que se investigasse a causa do declínio da pesca do coral no Algarve. E existem documentos, portanto, existe um blog de história e histórias, que fala até de pessoas aqui da Universidade de Coimbra, que descreve que no Reino do Algarve existiu uma pesca de coral a qual se perdeu por mercuria dos homens. Obrigado. 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 Obrigado.